Tô de volta com mais um conteúdo, olha esse cabelo, ele tem guanidina no comprimento e progressiva de formol, cabelo com histórico dessas químicas, tá? E eu fiz teste de mecha, fiz análise capilar e decidi fazer organic plastia, porque é uma progressiva que é sim compatível, tá? Mas desde que o cabelo esteja saudável, tá? Eu sempre falo isso pra vocês. A progressiva, ela é compatível, mas o cabelo precisa estar saudável pra receber uma nova química. Então, faça o teste de mecha, faça análise capilar, analise principalmente o fio que já está liso. Antes de iniciar o processo de aplicação da progressiva, eu fiz também a pré-química, fiz um tratamento antes, eu fiz a hidratação, né? Por quê? Porque eu precisava devolver água pra esse fio, né? Por isso que eu escolhi a hidratação, que hidro vem de hidratação. E aí, depois disso, eu sequei o cabelo 100% e tô aplicando a organic plastia, que é a linha da Fusion Freeze. O ácido que a gente tem nela, o principal ácido alisante, é o ácido glioxílico. E ela tem ativos de tratamento na sua composição, que é o óleo de coco, que todo mundo já ama, o óleo de argã e o manteiga de karité. Que eu, particularmente, sou apaixonada pela manteiga de karité, tá? Gente, o alisamento é totalmente seguro, eu falei pra vocês já sobre isso, é compatível. Mas, o que manda muito mais nessa questão de compatibilidade é a estrutura do fio. Se o fio, ele está apto pra passar por uma nova química, uma nova transformação. E eu sempre indico ter um intervalo de 3 a 6 meses de uma química pra outra. E mesmo assim, fazer o teste de mecha. Por conta, não é da progressiva, e sim por conta do fio. Se o fio não está danificado, como que a cliente cuida desse cabelo em casa. Então, a gente tem que conversar muito com a cliente. Entender as dores da cliente, né? Pra gente poder solucionar esse problema dela. O óleo de coco, ele é um ótimo condicionante para os fios, né? Ele dá muito brilho, reduz o frizz, e ainda ajuda a prevenir as pontas duplas. O óleo de argã é antioxidante, hidratante, combate o frizz também. Muito brilho, karité pra cabelos secos, fracos e quebradiços. Então, assim, a gente tem óleos aliados aí nessa composição pra ajudar nessa transformação. A gente não tem só isso de ativo, de tratamento na composição, tá? A gente tem muito mais. Mas a linguagem que vocês conseguem entender são essas, né? Porque pra gente falar muito mais profundo, ficaria muito mais longo esse vídeo. E essas coisas eu ensino no meu curso de alisamento, tá? Aprofundar mais sobre a química, sobre composição, eu ensino no meu curso. Inclusive, futuramente, acho que daqui uns dois, três meses, vou relançar um curso. Relançar não, vou lançar um curso novo com a linha da Fusion Frizz e a Amazon. Depois que eu tirei o produto, enxaguei 100%, tá? Deixei uma pausa de uma hora e enxaguei 100% o cabelo dela. Não deixei resíduo. Eu não escovei. Por quê? Porque eu queria focar muito mais na raiz. Porque, assim, eu não com risco de eu escover o cabelo e esqueci quantos dedos tinha de raiz. Então, assim, a minha segurança é o quê? Quando eu tenho a possibilidade de não escovar o cabelo, eu prefiro não escovar. Porque aí eu trabalho muito mais a raiz. Eu consigo ver eu selando mais nitidamente a raiz. O comprimento a gente também pranchou poucas vezes, mas pranchamos. Porque a gente precisava fazer o selamento daquele comprimento. Porque ele veio de uma química alcalina. Então, a gente precisava selar com um ativo ácido, que é a progressiva. Mas a prancha foca-se muito mais na raiz. A gente tá usando a Max 480 Slim e o Wide, que chega até 250 graus. Elas são muito quentes. E vocês podem ver que eu consigo fazer a raiz perfeitamente com a Wide também. Se souber trabalhar o ângulo de mecha, você consegue, sim, usar a Wide, que é uma placa mais larga. E também facilita o seu alisamento. Você acaba conseguindo fazer muito mais rápido, né? Por ela ter essa espessura maior. Aqui na descrição vai estar o site da BR. Vai estar o meu cupom de desconto pra vocês, tá? Então, aproveitem o cupom de desconto, gente. Aproveitem bastante. Depois vocês não ficam chorando no direct pedindo cupom de desconto, hein? Olha só. Cabelo pranchado. Porém, eu sempre gosto de mostrar pra vocês o resultado final. Então, o que eu vou fazer? Vou molhar muito bem esse cabelo. Não vou utilizar shampoo, mas vou molhar muito bem ele. E vou fazer um tratamento. Que é o tratamento que eu fecho, né? Sempre pra cliente. Eu fecho a pré-química, o alisamento, a pós-química. E quando é cabelo crespo, aí eu incluo o corte de pontas. Porque sempre precisa dar uma parada. Vou utilizar a máscara de tratamento. A de reconstrução. Da linha Fusion Frizz. Que hoje eu trouxe toda a linha da Fusion Frizz pra vocês aqui. Ou uma parte delas, né? Porque faltou o shampoo e o condicionador. Aí eu aplico a máscara de reconstrução. Porque ela promete deixar o cabelo três vezes mais resistente. E isso eu gosto muito, gente. De verdade. Porque eu já fiz vários testes. E eu sempre falo pra vocês. Sempre que eu faço o alisamento, eu gosto de finalizar com a reconstrução. Porque a gente fez uma transformação química. A gente meio que agrediu essa fibra fazendo essa transformação química. Então, a gente tem que devolver a massa. Repor massa capilar. Fortalecer essa fibra. Então, eu fecho sempre com a reconstrução no final. Tá? E aí eu utilizo um pente também pra ajudar a espalhar melhor. Pra todo comprimento receber o produto. O meu lavatório, ele é uma cuba de porcelana. Mas ele não é tão funda. Então, o cabelo acaba dando bastante nó. Enrolando. Dificultando pra gente conseguir desembarassar. Mas oremos que tudo dá certo no final, né? Olha o brilho do cabelo. Depois que eu iluvo e penteio, eu deixo de cinco minutos. Enxago, tá? Mas também pode deixar um pouquinho mais tempo se vocês preferirem. Mas foquem no brilho dessa máscara. Ela é maravilhosa. Gente, eu amo essa máscara, tá? Ela é a minha máscara da vida. Ela é perfeita. Perfeita demais. Olha só. Vou enxaguar. Muito bem essa máscara. Não pode ficar resíduo da máscara. E vou levar ela pra cadeira. Pra mostrar pra vocês o resultado do alisamento. E olha só esse liso. Gente, ficou maravilhoso. Por ser um cabelo com histórico de guanidina e progressiva de formol. Olha só como ficou incrível esse cabelo. Ela ficou encantada com o cabelo. Ela falou que nunca viu a raiz dela tão baixa, tão lisa assim, que nem ficou. A gente fez até uma foto, um lado sem pranchar e um lado pranchado, sabe? Que pra ela ver e ela ficou chocada. Que ela falou que nunca ficou desse jeito o cabelo dela. E eu... Gente, eu tô assim apaixonada. Cada resultado que eu faço com a Organic Plastia, eu fico encantada. Por isso, gente, que eu vim pra equipe. Porque os produtos, eles são surreais de bom. Protetor térmico pra cabelos danificados, pro dia a dia, proteção térmica. Ele ajuda a fortalecer instantaneamente os fios, evita ponta dupla, frias. Ele tem vários benefícios, tá? Benefícios. E vai ter um combo pra vocês agora, feito por mim. Que vai ser a progressiva de litro Organic Plastia. A máscara de reconstrução. E o protetor térmico, que são meus três queridinhos para o liso impecável, tá? Então, vão lá me seguir no Instagram, arroba Sheila Gimenez. Quando eu tiver disponível o link desse combo, eu vou estar divulgando lá pra vocês, tá certo? Tô usando o meu secador da vida, meu Vênus, que eu amo. Tá pra chegar o Vórtex pra mim, eu tô super ansiosa pra ele chegar. Mas, olha o Vênus, é meu xodózinho. O cupom de desconto da BRSICE vai estar na caixa de descrição. O cupom da AMQ também vai estar na caixa de descrição. As minhas redes sociais também vão estar na caixa de descrição. Vocês estão muito preguiçosos, viu? Começam a ler a caixa de descrição, que tem tudo que vocês precisam saber, tá? Eu faço o vídeo com todo amor e carinho pra vocês. Mostro tudo muito no detalhe. Falo do produto, da progressiva. E depois vocês vêm lá no comentário perguntando. Que progressiva você usou? Ah, é onde eu faço pra comprar? Então, assim, vocês não assistem, às vezes, todo o vídeo. Ou se assistem, não prestem atenção no que eu estou falando. E depois fazem um monte de perguntas de coisas que eu já falei no vídeo. Então, assim, tudo que vocês precisam em relação à compra e cupom de desconto está na caixa de descrição. O nome do produto estará no título e na caixa de descrição também. Então, gente, não tenham preguiça. Leiam as coisas, tá? Comenta aqui nesse vídeo o que vocês acharam desse resultado maravilhoso num cabelo com guanidina. E olha só como ficou incrível. Estou apaixonada, gente. Se inscreva no canal se não é inscrito. Deixa o like pra mim. Um super beijo. E até o próximo vídeo. Fica com Deus. Tchau, tchau. 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 Tchau.